Boa noite seu presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, quem nos ouve pelo Facebook e pela Rádio Dinâmica FM e todos aqui quero cumprimentar que estão aqui no plenário até o momento. Gostaria aqui de começar a minha fala deixando aqui o meu abraço a nossa funcionária Paula pelo aniversário neste domingo, que Deus abençoe sempre e que dê muita saúde. Gostaria também de falar aqui neste momento com muita tristeza de uma perda de uma amiga muito grande minha, que é a professora Eliana, que trabalhava na CMEI Helena Locatelli, em nome de todos os professores, de toda a população, de minha família, quero deixar aqui os meus sentimentos e é uma tristeza muito grande da perda dessa professora, professora essa muito querida, que ajudava lá na Zona Norte na Casa da Sopa, então Tanabi perdeu uma professora muito nova em nosso município, mas eu tenho certeza que ela está ao lado de Deus e assim eu quero deixar os meus sentimentos a seus familiares. Gostaria de começar aqui a minha fala, não tem como a gente fazer em projetos e fui procurado pela população ali do bairro Sítio do Estado, população essa que aclama socorro, procurou esse vereador que se tivesse alguma ideia e levar o prefeito municipal para que nós ajudássemos aquelas crianças do bairro Sítio do Estado. Crianças essas que terminam o seu quinto ano e que vão para o sexto ano e vão estudar em escolas estaduais distantes de seus bairros, onde seus pais não podem cuidar, não podem estar mais perto, então os moradores ali do Sítio do Estado recolheram as assinaturas, fizeram um baixo assinado e trouxeram a este vereador. Eu, como tenho muita amizade com o diretor do Sítio do Estado, daquela escola Antônio Soares, fui lá e conversei com o diretor. Se ele estava disponível para ajudar aquelas crianças ali do Sítio do Estado. E ele disse que sim. Eu, como faço parte aqui nessa casa da Comissão de Educação, procurei meu amigo, vereador Rodrigo Bechara, onde ele foi até o prefeito, conversou com o prefeito, explanou as ideias e o prefeito, com muita boa vontade, atendeu o pedido do vereador Rodrigo Bechara e meu pedido. O diretor também da escola, Antônio Soares, conversou com o prefeito e o prefeito autorizou que o diretor começasse esse projeto. Então, eu quero dizer, aquelas famílias que estão preocupadas com suas crianças, que estão se perdendo na droga ou na prostituição, infelizmente é assim. O prefeito vai fazer, vai atender esse pedido. Claro que hoje a escola não tem condições de atender o sexto, o sétimo, o oitavo ano e o nono de uma vez só. Mas que o ano que vem já vai atender o sexto ano e que no próximo ano vai atender o sétimo. Então, eu quero dizer, aquela comunidade que clama por socorro, que a gente está lutando, não é, Rodrigo? E vamos lutar muito mais, que estamos juntos para que socorremos essas crianças. Então, fica aí este apelo ao prefeito que atenda para o ano que vem a comunidade do sítio do estado que pede socorro. Quero também aqui falar, aproveitando que fazemos parte da Comissão de Educação, para todas as escolas, a sinalização adequada a essas escolas, que infelizmente, em uma cidade aqui próxima, Nova Granada, teve um acidente grave. A criança, ao sair do ônibus e com a sinalização inadequada para aquele local, ela entrou na frente do carro e foi fatal, levou a óbito. Então, eu quero pedir ao seu prefeito municipal que atenda também essa indicação minha, que faça a sinalização correta em todas as escolas, para que isso não aconteça em nosso município. Então, eu peço aí ao diretor de trânsito que nós temos hoje em nosso município, que leve ao prefeito essa indicação deste vereador para que faça em todas as escolas essa sinalização correta, para que tome a providência e todos os cuidados necessários, para que não aconteça igual aconteceu nessa cidade aqui de Nova Granada, que é perto de nosso município. Gostaria aqui de falar também, eu estive andando no bairro Covize esta semana e vejo que tem muitas ruas no bairro Covize, então já estão na terra, precisa do recap urgente. Então, eu peço ao seu prefeito que atenda ali ao bairro Covize, que faça ali o recap naquelas ruas que já estão fazendo valetas e tem que ser rápido, que as chuvas estão se iniciando e precisa, com urgência, para que não faça o estrago maior e tenha que disponibilizar de mais dinheiro. Então, atenda esse pedido desse vereador em tempo para que não aconteça coisas mais graves ali. Quero também falar, como todos os vereadores falaram aqui nessa tribuna, sobre a eleição do dia 7 agora, que é no próximo domingo, onde nós vamos escolher nosso presidente, nossos governadores, deputados federal, deputado estadual, senadores, e que a consequência do voto será para quatro anos. que analisem a vida de cada deputado, de cada candidato a governador, de cada candidato a presidente, para que não possamos passar o que estamos passando hoje na política. Infelizmente, hoje, os políticos estão desacreditados. o nosso país hoje chegou ao fundo do poço por pessoas que, infelizmente, só peçam em si, que entre eles ali façam aquela amarra e só eles ficam no poder. Que o poder de pai para filho, de filho para neto. Então, isso, nós temos que quebrar esse elo, dar oportunidade para pessoas novas, para pessoas que, hoje, o nosso país está totalmente diferente, que as pessoas vão para a rede social e debatem, então, eu peço com consciência, que analisem bem seus escolhidos. Que, a partir do dia 7 de outubro, a consequência será para mais quatro anos. Que eu quero que o país nosso recupere o emprego, o tanto desempregado que hoje tem em nosso país. que o presidente que assuma o nosso país entenda bem o que está fazendo, que a primeira coisa que nosso país tem que socorrer é a falta de emprego. Que as pessoas com emprego não passam fome, não passam necessidade. As pessoas precisam de uma oportunidade. O tanto de jovens hoje que nós temos em nosso país, que se formam, e eu hoje vejo que não tem oportunidade, porque não tem emprego. Eu saio para a rua, mais de dez pessoas deixam o currículo comigo, pedem emprego todo dia na porta da minha casa. Então, que esses governantes que venham aí se eleger, tenham consciência. Tenham consciência, porque o nosso povo está sofrendo com a falta de emprego, a desigualdade, infelizmente. Então, eu peço que Deus ilumine a cabeça de cada um, no dia 7 de outubro, que faça o seu voto consciente, faça valer apenas o seu voto, para que nós não possamos passar dificuldade nos próximos quatro anos. Assim, encerro aqui, seu presidente, as minhas palavras. Quero que todos fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Até breve, até na próxima segunda-feira, se Deus quiser.